Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui nossa terça-feira com o Zancanelli aqui posando de costas. Já aproveita o Zancanelli posando aí, deixa o seu like, esmaga aí o like para o nosso vídeo chegar para mais pessoas, se inscreve no canal para ajudar a gente. Vamos falar um pouquinho aqui do Zancanelli, que está mostrando uma evolução fenomenal nas suas costas, vai competir daqui a alguns dias na Expo Super Show, que vai ser um grande show. E ontem, num vídeo, o Zancanelli compartilhou com a gente como tem sido e quais tem sido as suas opções em termos de proteína nessa reta final, para que ele consiga chegar com esse shape e ainda bater o peso. Minha fonte de proteína agora, a base é clara de ovo e tilápia. Em algumas refeições com clara, eu uso o whey junto. Sempre pensando em uma melhor digestibilidade, uma proteína mais magra, a gordura agora acho que é inexistente na dieta, não tem gordura, fonte de gordura como salmão que eu tinha, gema do ovo, azeite, não tenho mais nada disso. A fonte de carboidrato está sendo arroz branco ou farinha de arroz branco e é isso. O resto é verde. E depois disso, o Zancanelli falou aí como que ele acha que serão os planos do Pacholok para a sua finalização, para a sua depressão e consequente carbap para o Expo Super Show. É isso, vamos ver até... Acredito que o Pacho vai me depletar dessa forma até na quinta-noite, sexta-feira. Eu acho que não vai ser depois de pesagem começar a carbap, sabe? Acho que ele vai puxar mais um dia para chegar naquela condição e ter uns dois dias aí para encher o físico. Eu não tenho dificuldade para encher o físico, a nossa prioridade é sempre a condição. Percebemos que quanto mais seco, maior isso é o meu palco. Zancanelli é um dos grandes favoritos ao título e a batalha dele com o Royce está sendo muito antecipada, muito noticiada. Eles são bons amigos, eles sabem que o negócio é em cima do palco, são amigos fora aí. Estão fazendo tudo para divulgar e criar um hype maior, uma atenção maior aí nessa competição. Vai ser muito interessante de ver. E daqui a alguns dias a gente vai saber quem vai ser o grande vencedor desse show. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador. Whey Protein concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, diasplomentos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Foi dia dos pais, recentemente, lá nos Estados Unidos, e o Flex Lewis postou uma foto aqui com a família dele, com a esposa, a filhinha, o bebezinho que chegou há pouco tempo. E o que mais me impressionou aqui, ele está aposentado, ele não vai competir mais, ele falou, ele já diminuiu bastante de tamanho, não está mais nesse foco. Mas, cara, o que mais me impressionou aqui foi o tamanho do antebraço dele, que está quase ou praticamente do tamanho do bebê. Dá para dizer que o antebraço dele é do tamanho de uma criança pequena, de tão grande que é. Olha só isso, cara, como que fica o bebezinho aqui perto do braço dele, gigante demais, né? Falando em gigante, esse aqui é o Big Jeff, o Jefferson Santos, que vai competir no Expo Super Show na Open. Ele voltou aos palcos lá no Nord Classic Brasil, se apresentou bem, chegou bem condicionado, mas estava há um tempo sem competir, e agora deu uma bela demandada, aí uma evoluída no físico dele, vai chegar mais seco, está mais solto nas poses, está mais à vontade, quebrou aquela coisa de, nossa, faz um tempo que eu não subo no palco, está bem mais tranquilão, permitiu também que o corpo descansasse um pouco. E nesse videozinho que a gente vê aí, ele está com um aspecto muito melhor na musculatura, mais vivo, mais denso, mais sólido. E a gente continua acompanhando o Jefferson aí, todo mundo que vai competir no Expo Super Show nesse final de semana. E meu amigo, que show que vai ser esse, hein? O Urso Kalesins, que é um dos top clássicos Zika da atualidade, é cotado por muitos aí como cultura da categoria, como futuro Mr. Olimpia, tem um físico excelente, mas a gente sabe muito bem que os braços, os braços, eles não são muito bem assim, seu ponto forte. Mas, para melhorar isso aí, ele tomou uma atitude, ele convidou um cara muito especial para ajudá-lo a crescer seus braços. E quem melhor para fazer isso do que o gigante alemão Marcos Ruh, isso mesmo, o homem dos braços de ferro. De ferro? O Urso falou que precisa de um pouco mais de braço, de bicicleta, sabe que é um ponto fraco para isso, e ele pediu ajuda aí ao Marcos Ruh, que é um cara que é ídolo dele, que ele admira muito. E saiu um vídeo até bem legal, cara. E aqui a gente vê imagens do Night of Champions de 2002, legendária competição do Marcos Ruh aí, um dos físicos mais impressionantes da história, uma das filmagens aí mais icônicas do fisiculturismo. O Ruh tinha um braço aí que tinha um pico enorme. Tem muita gente que fala que isso aí era devido ao sintom. E o lance dele falar que o braço dele não conseguia esticar, talvez nem fosse muito pelo fato dele não conseguir, dele não ter o alongamento ali muscular, realmente. Talvez uma suposição aqui que tivesse tão cheio de coisa, de produto de óleo, e tivesse tão esticada a fáscia, que é o tecido conjuntivo que recobre o músculo, que ele não tinha espaço mais para esticar. Ele enchia tanto o bagulho que ele puxava o braço e deixava ele mais encurtado. Bizarro, né? Suposição, tá? Brincadeiras à parte, o Marcos foi um cara que estava muito pesado, que sempre... Tudo bem, ele mesmo fala aí, né? O Urs ficou sem graça pra caramba do que ele falou ali. É bem, é verdade, a gente sabe, ele nunca negou aí. Mas a gente também acompanhou a carreira dele aí, sabe? Que treino pesado, treino super intenso. Sempre foi uma rotina pro Marcos U, que sabe muito bem como fazer também. Tem uma grande experiência. E por que não o Urs pegar um pouco dessa experiência aí pra ele, aprender um pouco de motivação. E olha só o Marcos U metendo bala ainda aí, mandando treino. De qualquer forma, eu quero muita opinião de vocês. Em relação aí à declaração do Marcos U, conta aí pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeo pra vocês. Valeu!